O sindicato da Polícia Civil e da Associação da Polícia Civil do Rio de Janeiro vai acompanhar a prisão de Rivaldo Barbosa, ex-chefe da corporação na cidade e no estado. O advogado Alexandre Dumans, que representa as associações, disse que ainda não teve acesso aos autos e não falou com o delegado. Não tenho conhecimento de nada ainda. O senhor não teve acesso aos autos? Nenhum acesso até agora. O senhor teve acesso a ele, pelo menos? A ele não, de passagem apenas. E o que ele falou para o senhor? Não teve oportunidade de falar nada ainda. Então, o senhor poderia comentar essa prisão dele para a gente, por favor? Ficou surpreso ele? Imagino que ele esteja surpreso agora. Só ele poderá responder. O sindicato e a associação recebem essa informação da prisão. Também com bastante surpresa, né? Como é que foi o trâmite aí na sua chegada? Parece que o trâmite vai ser no meu retorno. Mas ele nega envolvimento? Eu não tive contato com ele ainda. Minha função é de tentar ver o que está acontecendo e tentar obter a liberdade no momento oportuno. E tentar, neste momento, neste instante, o contato com o meu cliente que não estou tendo até agora. E isso é bastante ruim. Obrigado. Obrigado.